Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse chaveirinho que é um dente em amigurumi que foi a sugestão dessa querida inscrita. Então, já deixa a sua sugestão de vídeo que toda quarta-feira eu trago um pedido novo aqui da quarta das inscritas. Bora para o tutorial? Nós vamos começar fazendo o anel mágico e para a primeira carreira irei fazer seis pontos baixos dentro do anel. Para a segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos, dois pontos baixos em cada ponto da base. Marco meu primeiro ponto e prossigo fazendo os seis aumentos até obter doze pontos baixos. Para a terceira carreira, irei fazer um ponto baixo, um aumento por seis vezes. Para a quarta carreira, iremos fazer uma quebra de aumentos. Para o nosso redondo ficar perfeito. É super simples. Aqui no próximo ponto, irei fazer um ponto baixo. Marco o início da minha carreira. E no ponto seguinte, irei fazer dois pontos baixos, um aumento. Agora, por cinco vezes, irei repetir dois pontos baixos, um aumento. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. E aqui no ponto seguinte, faço aumento, dois pontos baixos. E sigo fazendo por mais quatro vezes, para a gente ficar com um total de cinco repetições de dois pontos baixos, um aumento. Fiz todas as minhas repetições de dois pontos baixos, um aumento. E aqui no final da quarta carreira, irá me sobrar um ponto baixo, que eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Para a quinta carreira, nós vamos seguir fazendo três pontos baixos, um aumento por seis vezes. Vou marcar o meu primeiro ponto. Nessa carreira, vamos ficar com um total de trinta pontos. Chegamos, então, na sexta carreira. E aqui, faremos novamente uma quebra de aumentos. Venho aqui no ponto seguinte, faço meu primeiro ponto baixo da carreira. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, faço um aumento. Então, ficamos com dois pontos baixos, um aumento. E agora, nós vamos seguir fazendo quatro pontos baixos sozinhos, um aumento por cinco vezes. Fiz todas as minhas cinco repetições de quatro pontos baixos, um aumento. E aqui no final da sexta carreira, me sobraram dois pontos baixos. E eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto da base. Dessa forma, ficaremos com um total de trinta e seis pontos. Para a sétima carreira, nós vamos fazer cinco pontos baixos, um aumento, por seis vezes. Da carreira oito a onze, faça ponto sobre ponto. Cada carreira com quarenta e dois pontos baixos. Para a décima segunda carreira. Nós vamos fazer cinco pontos baixos, uma diminuição por seis vezes. E a diminuição será da seguinte forma. Vou pegar as duas alcinhas de fora dos dois próximos pontos. E aqui, faço um ponto baixo. Então, você vai repetir por seis vezes no total. Cinco pontos baixos, uma diminuição. Então, ficaremos com trinta e seis pontos. Para a décima terceira carreira, eu irei fazer uma quebra de diminuição. Aqui no próximo ponto, faço meu primeiro ponto baixo da carreira. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. E nos dois próximos pontos, irei fazer uma diminuição. Agora, eu sigo fazendo por cinco vezes, quatro pontos baixos, uma diminuição. Fiz todas as minhas cinco repetições e me sobraram dois pontos baixos, onde eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Para a carreira de número 14, vou iniciar fazendo duas correntes. Alongo essa laçada. E agora, eu vou contar para, a partir do primeiro ponto, 15 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Marco o décimo quinto ponto. E depois desse ponto marcado, eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. E de ambos lados, nós vamos ficar com 15 pontos baixos. Ainda na carreira de número 14, nós vamos fazer uma volta com 17 pontos baixos, já contando com as duas correntes aqui do meio. Então, inicio bem aqui onde está saindo o meu fio, onde fizemos o ponto baixíssimo, com o primeiro ponto baixo dessa volta. Marco. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Fiz aqui os 15 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. E para completar os 17 pontos, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, pegando apenas uma alcinha. 16 pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha, pegando apenas uma alcinha. Décimo sexto ponto. Décimo sétimo. Então, assim, finalizamos a carreira de número 14. Para a carreira de número 15, faça ponto sobre ponto. Nós vamos ficar com um total de 17 pontos. Para a carreira 16, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição por cinco pontos. Fiz o meu primeiro ponto baixo. E nos dois próximos pontos, vou fazer uma diminuição e vou seguir fazendo por mais quatro vezes, até ter um total de cinco repetições. Terminei as minhas cinco repetições de um ponto baixo, uma diminuição. E aqui no final da décima sexta carreira, me sobraram dois pontos baixos, onde eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Agora, siga com as instruções que vão aparecer aqui na tela. E aqui na tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui eu vou subir 14 correntes, mas você pode fazer a quantidade que você achar que vai ficar legal, tá? Terminadas as correntes, você vai colocar a sua argola aqui por dentro E aqui eu vou virar as correntes, e aqui eu vou virar minhas correntes, uma, duas, três e quatro. Aqui na quinta correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou seguir fazendo um ponto baixíssimo pra cada argolinha de base. Agora, para finalizar eu vou entrar novamente aqui dentro do anel mágico, vou sair aqui no comecinho da carreira, e aqui eu vou trabalhar fazendo alguns pontos para deixar essa alcinha aqui bem presa. Para fazer esses olhinhos meninas, eu fiz com linha de crochê, mas vocês podem facilmente substituir por um pedaço de feltro e um pouco de tinta branca, tá? Mas eu vou mostrar rapidinho como eu fiz, ó, aqui eu vou mostrar rapidinho, ó, aqui eu tô utilizando um fio bem mais fino do que eu trabalhei aqui no dentinho, e também vou utilizar uma agulha de 1.75. Inicio fazendo duas correntes, já contando com a do anel mágico, e aqui dentro do anel mágico, eu simplesmente irei fazer oito pontos médios. E aí E aí Pronto, meninas! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Já inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrita. E para ajudar mais ainda o meu trabalho, você pode se tornar membro do canal, você pode conferir todos os benefícios que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!